Esses exemplos de fé, se não em Hebreus 12 Agora olha aí, Hebreus 12 Então em Hebreus 12, 1 está escrito assim Por quê? Portanto, também nós Então se esse tanto de gente aí viveu por fé Agora parece que Deus fala comigo e com vocês assim Portanto, também nós O povo que para quem foi escrita essa carta Era um povo que estava um pouco chué, desanimado Porque a vida é difícil, vai dando o final do ano, vai ficando difícil Ter coragem para começar o ano novo Mas então se estava desanimado, essa palavra foi para a gente como eu e você Que estava um pouco já desanimado, ficando triste Aí, essa palavra pode nos encorajar No Hebreus 12, 1 vai dizendo então A partir desses exemplos de fé, o que seria então um sumo exemplo? Hebreus 12, 1 Portanto, também eu e você, também nós Visto que temos a rodear-nos esse tanto de testemunha Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso E de todo o pecado As coisas que nos atrapalham a viver pela fé Coisas que penasmente nos assediam Corramos Com perseverança Não desanima A carreira que nos está proposta Verso 2, todos vocês no 3 1, 2, 3 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está assentado à destra do trono de Deus A palavra de Deus, ela é muito rica Tem muito assunto aqui O que me chama a atenção, e eu quero travar a sua atenção comigo É no conversinho do versículo 2, quando ele diz Olhando firmemente para esse exemplo de fé O autor e consumador da fé E ele dá o nome Jesus Quem é o maior exemplo de fé da história É Jesus E aí o título que é dado para ele antes aqui é Olhando para esse Jesus Firmemente Que ele é autor E ele é consumador da fé Jesus Então ele é autor Ele que criou Um autor de uma música É quem bolou Quem fez? O autor Ele que bolou Brotou dele Então a fé nasce em quem? Em Deus Ela não é minha e sua Ela é dom de Deus Ela é um presente de Deus Então sai dele Ele é o autor A gente não vai falar sobre isso hoje Mas ele é o consumador da fé Então eu fiz a pergunta e estou dizendo Jesus viveu pela fé Porque ele cumpriu toda a fé Então ele é o consumador da fé Ele é autor e ele é consumador Se abraçam aqui Nessa frase Do texto bíblico Duas naturezas de Jesus Ele é Deus Homem Divino Ele é o dono da fé Mas ele é Deus Homem Ele é o consumador da fé Não é um justo Nenhum sequer Deus então Promove Traz Apresenta Aquele que é o justo O único Que vai conseguir abrir caminho para mim e para você Nessa jornada de fé Porque ele é O consumador da fé Jesus A minha tese então já está explicada Jesus viveu pela fé Como que foi isso? Como que Jesus foi então o consumador da fé Nessa mistura dessas duas naturezas dele E é difícil para a gente Que sempre adora Jesus como Deus Suportar eu falar dele aqui como homem Não é bom para o meu ouvido e para o seu ouvido Parece que dói Incomoda a minha você pensar Que ele teve que viver por fé Que ele foi homem Ora Se ele não foi 100% homem Ele é fake É uma mentira Então ele encarnou Que é o primeiro passo da história Para ele ter vivido pela fé Ele precisou entrar na minha e na sua história Por que Deus entra na minha e na sua história? A gente sabe a história bíblica Deus cria toda a história Cria então O primeiro homem e a primeira mulher Dá uma regra para ele Que eles não deram conta De seguir a regra Pode usufruir de tudo Menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal No meio do jardim O que eles fizeram? Exatamente aquilo Quem então desobedeceu a Deus? A raça humana Mas desobedeceu contra quem? Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês Contra Deus Então um Deus muito santo Muito alto Muito grande A ofensa foi muito grande Eu dava exemplo para vocês Lá da minha casa Se eu brigo com o Marco Túlio Que é o meu irmão Um pouco mais velho que eu Meu pai colocava a gente de castigo Vai para o quarto E fica lá umas três horas Quando não tinha também Né? Então a lei A pena Quando eu desobedecia Brigava com o Marco Túlio Era um castigo E uma chinelada Talvez Mas se eu então Ofendia a minha mãezinha Meu pai vai falar assim O quê? Você falou o quê para a sua mãe? Rapaz Aí era o castigo Era maior E mais chineladas Lá em casa Ele tinha diálogo Quer o chinelo Ou quer o cinto Hoje o exemplo está presente É tenso, né? Se eu não ofendo então O Marco Túlio Nem a minha mãe Se eu ouso dar um tapa Na cara do meu próprio pai Ah papai Aí vai ficando complicado Talvez ele me colocasse Para fora de casa Aqui não Aqui tem homem Deixa de ser moleque Sai daqui Se eu não faço isso Mas se eu fico de tocaia Na porta do Palácio da Alvorada E na hora que passa o Bolsonaro Eu tomo na cara dele O que acontece comigo? À medida que eu vou subindo Na escala de honra De quem eu ofendo A minha pena vai piorando Não vai? Quando eu e você pecamos Quando a gente vive do jeito que a gente quer A gente não obedece A regra de Deus Claro Usa de tudo Deus fez tudo Para a gente usar Mas a gente quer usar do nosso jeito Quem a gente ofendeu? Não o papai Não a mamãe Não o seu irmão Não o presidente Mas o próprio Deus O dono da coisa toda Qual a pena para isso? Mil mortes? Sua? Quantas mortes? Quantos planetas ele teria que desintegrar Com a bomba, sopro dele Para poder pagar essa ofensa? A ofensa foi contra um Deus santo demais Feito por homens baixos demais Ele promove a cura Ele manda o Senhor Jesus Viver a vida que a gente não dá conta Então essa é a história do Evangelho Foi por isso que Deus beijou a terra Quando ele manda Jesus Então ele vive nessa encarnação 100% homem Para resolver o B.O. Que eu e vocês fizemos contra ele E negar isso É continuar vivendo nessa angústia Que você tem de alma Que ainda que você lamba Todos os prazeres que você tem Parece que você ainda fica triste Aí dentro Quem resolveu isso para a gente Não foi a minha ou a sua fé A nossa força Precisou um justo Descer para poder viver por fé Jesus viveu pela fé Nessa humilhação Da encarnação de Jesus Que é Eu acredito que é a primeira lição E essa vida dele por fé Ele teve que se encarnar Que grau de humilhação é essa Que o Senhor Jesus fez? Porque a humilhação Ela está diretamente proporcional A altura de quem desce Então se eu, por exemplo Eu ouvi uma história certa vez Do professor Francisco Leonardo Que é sogro do Reverendo Augusto E que foi um bom professor Acho que ele é holandês Ele é holandês E dava aula no seminário de Recife E ele é um homem muito simples E muito culto Capaz de pregar nos originais E aí diz a história Se eu não me engano que eu ouvi Que os alunos chegaram Alguns alunos estavam chegando No seminário de Recife E tinha ali um jardineiro Cuidando de cócoras Cuidando do jardim Então o seminarista Que chegava para cursar ali Seus 4, 5 anos de seminário Para estudar Deus Ele chega para o jardineiro E fala Você não vai me ajudar A carregar essa mala aqui não, Zé? O jardineiro soltou A pazinha dele Bateu a mão ali No macacão que ele estava usando Pegou a mala E levou até o aposento Do seminarista Qual não foi a surpresa dele? Quando no dia da aula De teologia sistemática Quem que entra para dar aula? O jardineiro Era o pastor Reverendo Francisco Leonardo Então a humilhação Parece que mostra Que ele como um doutor Professor do seminário Que podia ensinar Ele estava ali de cócoras Mexendo em terra preta Mexendo em plantas Então o grau Da altura que você é Quando você desce Mostra o nível de humilhação Poxa vida Mas se Deus É Deus que é dono De toda cor que eu conheço Toda curva de flor Que eu acho bonito Todo lugar que eu visito E tiro do fôlego Todo mergulho Que eu voo Nos corais da Austrália Todo monte que eu voo Alto demais do Everest Para tocar um lugar Que nunca ele foi Todo mar que eu surfo Ou nado nele Toda essa imensidão Ele é dono de tudo isso Ele que fez o contorno Da sua orelha Ele que fez o brilho Do seu olho Ele que é dono de tudo Tem alguém mais alto Que Deus? Aí vocês dizem Não Não tem Ninguém mais alto Que Deus Então Ninguém nunca se humilhou Como Deus O grau de humilhação De Deus Na pessoa do Senhor Jesus Ela é o mais alto grau De humilhação Que nunca A gente junto Conseguiria ser mais humilde Do que ele Porque mais alto do que ele Nunca ninguém esteve Então A humilhação é medida Pela altura da honra Da pessoa que tem E decide se humilhar Decide mexer com o jardim Esse Deus Vem mexer Com terra preta Sujar as mãos Ser gente Então ele que inventou o útero O lugar de gerar vida Ele entrou dentro do útero de Maria Então ele teve que ter células Multiplicadas Como o meu e o seu filho Ele teve que ser amamentado No seio de Maria Jesus bebeu leite Jesus não nasceu falando Seria mentira então Seria um simulado Como as vezes a gente faz Quando eu trabalhava na caixa econômica Tem um prédio com matriz E era uma simulação de incêndio Pem, pem Faz de conta que está tendo um fogo Desce todo mundo correndo Ah Eu descia conversando Contando piada Engraçadinho Porque não era fogo Então Jesus Então ele desceu Foi fake Ai esse útero aqui dentro E oh Deus Tem que esperar nove meses Para ser parido aqui Ai Olha aqui Maria falando Má, 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 má E eu que ensinei Ela falar Mamãe Tem acento No tio lá No ar Seria fake Seria uma mentira Então esse evangelho É toda uma mentira Essa bíblia então Não tem sentido A gente está vivendo uma mentira aqui Então se Jesus Não foi verdadeiramente encarnado Toda a história do Natal é uma balela É uma mentira A gente está perdendo tempo aqui Vai viver a vida como é Por que a gente não dá conta De viver a vida como é Porque essa história foi verdade Jesus bebeu leite Jesus falou Gugu Dadá E era 100% gente Enquanto falava Má, má, má O grau de humilhação Desse Deus Por mim e por você Foi isso Ele desceu E se humilhou Tem um teólogo Que é o mais novo Que eu tenho seguido Que chama Mark Jones Um canadense Que ele elucidou nas escrituras Um movimento Que ele fala em inglês E eu batizei Um movimento Abba Que é de alto, baixo, alto E é um jeito que ele viu Que acontece com o Senhor Jesus E tantos outros Se você estiver pertinho aí De Filipenses Abre junto comigo Filipenses no capítulo 2 Para a gente ver exatamente O que o Senhor Jesus fez A gente lê um pouquinho No texto que eu li Mas em Filipenses 2 Se a gente ler Do versinho 6 ao verso 11 Está escrito assim Pois ele Jesus Subsistindo em forma de Deus Não julgou com usurpação O ser igual a Deus Antes A si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homem E reconhecido em figura humana Verso em 8 A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus O exaltou sobre a maneira Presta atenção no verso em 9 agora A gente lê o que ele se humilhou Do grau mais alto Porque é Deus Ao grau mais baixo Morte E morte de cruz Aí no verso 9 A virada Pelo que também Deus O exaltou Agora não humilhou Mas o exaltou Sobre a maneira E lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo Joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É Senhor Para a glória de Deus Pai Por que o movimento Apa Alto Baixo Alto Porque começa alto Jesus é Deus Está com o Pai Baixo Se humilha Vira gente como eu e você Alto Ele é exaltado de novo Está à destra do Pai Glória a Deus Então é Natal Alto Baixo Alto Só o Senhor Jesus vive Num cenário assim Dessa humilhação Vocês se lembram de outro Ou outros personagens Que fizeram o movimento Alto Baixo Alto Paulo Vizinho aqui Versinho 3 Capítulo 3 Filipenses 3 Paulo tira onda Porque ele se sentia alto Primeiro Ele começa alto também Filipenses 3 Verso 5 Ele fala assim Mas se fosse para confiar na carne Verso 4 Bem que eu poderia confiar também na carne Nas minhas credenciais Se qualquer outra pessoa Que pode confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado ao oitavo dia Da linha de Israel Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamin Hebreu de Hebreus Quanto a lei fariseu Quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto a justiça que há na lei Irrepreensível Mas Aí a virada Começou alto Tirando onda Ele era tudo Ok Verso 7 Mas O que para mim era lucro Isso concederei Perda Por causa De Cristo Jesus Sim Deveras Considero tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual Perdi todas as coisas E as considero Tudo que era credencial Era alto Ele perdeu Verso 8 Final Agora considero como refugo Para conseguir Alto com Cristo Na ressurreição Entre os mortos É como se ele falasse A gente vai se encontrar Jesus Glória a Deus E eu caminho por fé Me explica Paulo Como é que é isso Eu creio por fé Essa fé racional Que o pastor Explicou aqui Há poucos dias atrás Que envolve mente Pensar Que envolve coração Crer Envolve mão Atuar Paulo vivia por fé Mas esse movimento Começou alto É humilhado E vai ser exaltado No final Do tempo de Deus De Deus Mais gente Passou por isso Se a encarnação de Jesus Mostra a humilhação A gente está vendo gente aqui Que também fez esse movimento Moisés foi outro Ele começa Um lar muito bom Começa alto Aí então é humilhado Não é? Moisés é humilhado E termina como? Sendo chamado A sarça ardente E serve a Deus E lidera o povo Alto Baixo Alto Quem mais? José Recebeu uma roupa especial Era o filho preferido Começa alto O que aconteceu? Foi humilhado E depois foi preso E depois ele Foi exaltado Governador E resgata A família dele Não é assim? Se todo mundo A começar por Jesus Teve que descer Teve que se humilhar Para então Ser exaltado No tempo de Deus Por que você acha Que você não vai ser humilhado? Você vai surfar Só na fase boa Se você está sendo Ou foi humilhado É porque Deus Está cuidando De quem é dele Para tirar o melhor De você O jeito que você estava Ia te matar Isso é um veneno Quando você entrega A você mesmo Gente que é entregue A si mesmo A Bíblia fala Que é gente que não é de Deus Ele não tem interesse Em gente assim Gente que ele puxa Pelo cabresto E está aqui Minha irmã Que é sempre exemplo também Que é a mãe Que qualquer filho Eu falar que é chata Louvado seja Deus Pela minha irmã chata Senão eu falava Para mim fazer Até hoje Porque ela começou a falar Para eu Fala para eu fazer Não é para mim fazer E ela falava Não fala para mim Para mim é índio É para eu fazer Tem um verbo depois É para eu fazer E fazer a prova Para estudar Gente que é interessada Na gente Puxa a nossa orelha É porque te quer Você tem que prestar Lá em casa A gente falava assim Você vai prestar Não vai dar ruim não Se você está sendo humilhado É porque Deus está gritando Na sua orelha É para eu fazer Não é para mim não É Ele te resgatando Porque o jeito de Deus Nessa missão Primeira Ele virar gente É a humilhação de Deus Se Ele desceu desse grau O que é difícil demais Para você Parar E se humilhar Para salvar o seu casamento Você tem que se humilhar Até onde? Para salvar sua família Você tem que deixar o que? Para resgatar um filho Que está perdido Você vai ter que abrir mão De que? Se humilha, irmão Se humilha, irmão É tenso Dói Meu choro Vem aqui Mas se for para ser humilhado Com o olho no dia Que os humilhados Serão exaltados Os humilhados Serão exaltados Porque Deus Odeia a soberba Mas Ele ama a humildade Se Ele esfregou O filho dele Na história humana O que Ele vai fazer com você? Vira as costas E deixe a Deus bater O que você está batendo É o que você precisa É essa sua Amém, queridos? Amém Louvado seja Deus Então tem essa primeira lição Desse jeito de Deus Que se encarnou Mas tem essa lição Dessa submissão Dele vivendo por fé Isso submetendo Essas coisas De ser humano Que são muito engraçadas Como a gente falou Não é? Não pode ser mentira Ele viveu de verdade Então Jesus Enquanto menino Enquanto crescia Especialmente durante 30 anos Que a gente sabe pouco Dos primeiros 30 anos de Jesus Não tem quase nada Nas escrituras Que falam durante 30 anos 3 décadas 30 longos anos Que a gente não escuta Tanto sobre Ele Mas Ele aprendeu Ele foi gente como a gente Com quem que Jesus aprendeu? Aprendeu primeiro com José E com Maria A gente lê no começo Nas escrituras Que Deus Se eu não me engano É em Êxodo Lá no começo No Pentateuco Quando Deus vai Ele vai dando os dons Para os homens E fala Esse aqui vai mexer Com ferragem Esse aqui vai lidar com gado Deus inventou a pecuária Deus inventou a agricultura Ele que presenteou com dons A terra que a gente Descobre como é que planta Foi Ele que deixou a terra Ninguém inventa a semente Deus é que deu a semente E na terra E a água que Ele que derrama E que fez a gente entender Ah, isso aqui Dá arroz Então Ele inventou as profissões Esse Deus Que é difícil a gente entender 100% homem 100% Deus Ele que inventou a carpintaria Mas Jesus Aprendeu a carpintaria Com José De verdade Ele não nasceu Igual os filhos De muitos de vocês Falam Já sei, já sei Já sei, mano Já sei Jesus não foi assim Ele teve que aprender Com os pais dele Aí tem dois versinhos Que me chamaram a atenção Ele aprendendo Com José e com Maria Que é Eu vou ler pra vocês aqui Que é aquele que está em Lucas 2 51 e 52 Que quando eles fazem aquela viagem E eles se perdem Então eles procuram E aí Nesse contexto está escrito assim E desceu com eles Para Nazaré E era-lhes Jesus Jesus desceu com os pais Para Nazaré Aí está escrito Em Lucas 2, 51 E era-lhes Submisso Jesus foi submisso A José e a Maria Ele aprendeu Com o paizinho dele Com a mãezinha dele Como a gente teve que aprender As primeiras coisas Jesus aprendeu com eles Sua mãe, porém Guardava todas essas coisas No coração Aí um verso que eu gosto muito Que mostra também Essa humanidade de Jesus Um homem perfeito Que viveu pela fé E crescia Jesus Em sabedoria Estatura E graça Diante de Deus E diante dos homens Jesus foi gente como a gente Jesus lhe deu pela fé Teve que aprender com o pai Com a mãe dele Ele foi submisso Nós somos submissos Ao seu chefe Aos seus pais A liderança Você que é ovelha Desse pastoreio aqui Você parte na porta Do seu pastor Para ele te pastorear Ou você é insubmissa Não serve Nesse pastor Eu não confio É esse pastor Que tem aí É esse aí Que Deus dá pastores À igreja O conselho de vocês É esse aí Somos nós Seu presbítero sou eu Seus pastores são O pastor Fábio O pastor Robson Jesus foi submisso Aquela mãe E aquele pai E eu e vocês Jesus caminhou por fé Crendo e obedecendo Na família Que ele foi plantada Ele não virou para Deus E falou assim Mas tinha que ser esse José E essa Maria aqui Ele quase deixou minha mãe Depois o senhor mandou um anjo Vim falar com ele Que ela ia ficar grávida Não Jesus foi submisso Ao pai e à mãe dele Com quem mais Jesus aprendeu E viveu uma vida normal Ele aprendeu com a criação Porque os céus Proclamam a glória de Deus Como que a gente sabe Que o senhor Jesus Vivendo por fé Estava atento Ao palco que Deus fez Porque a palavra diz Que toda a criação Traz glória E anuncia Que tem um Deus Por trás disso aí Tanta coisa perfeita Não é uma explosão Com muito bilhão de anos Que chegou nisso aí É só olhar Alepo E vamos ver O que vai virar de Alepo Em bilhões de anos Não está melhorando Chernobyl não melhorou De lá para cá O mato está comendo E a radiação está lá O que melhora então? O que o Big Bang Me explica e te explica? Jesus aprendeu com a criação A gente vê quando ele falava Ele usando a criação Que ele observava Ele disse certa vez Observai as aves do céu Elas não semeiam Não colhem Nem a juntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura não valeis vós Muito mais Do que as aves E eles citam também Os livros do campo Eles não costuram E eles estão Tão bem vestidos As flores são tão bonitas Quem que botou Aquele amarelo no livro? Quem que fez O copo de leite ser branco Com aquela archa amarela Dentro dele? Quem que fez as rosas Que a gente presenteia Nossas esposas Ou nossas mães? Quem é capaz De fazer uma rosa? Criar, eu vi Não imitar Criar Uma rosa Deus fez Jesus aprendeu com a criação E você a gente aprende Caminhando por fé Observando as coisas criadas Com quem mais Jesus aprendeu? Se não com a própria escritura Jesus ia à sinagoga Jesus ouvia O ensinamento das escrituras Jesus aprendia com as escrituras Aí nesse contexto da passagem Que ele ficou perdido Eu também encontrei esse versículo Que diz assim Lucas 2, 46 Três dias depois O acharam no templo Jesus e a igreja Ele podia falar Eu já sei Jesus e a igreja Jesus e o templo Jesus viveu por fé Ele foi à igreja Está escrito aqui Três dias depois O acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo Interrogados A gente lê aqui Talvez Na perspectiva dele Deus Interrogados Como quem fala Tá errado Eu já sabia Mas é que ele está aprendendo Ele está sentado Ele poderia ter Talvez alguma maturidade No contexto da turma Ser fariseu Mas ele era submisso Ele aprendia A gente está debaixo Das escrituras A gente vive por fé Crendo que essas letras aqui Consertam e ajudam a minha vida E a sua vida Jesus viveu por fé Ele cria nas escrituras Só que aqui Para mim É emocionante Porque se eu escrevesse um livro Ou se eu tivesse um livro Na sua vida E que você soubesse Como que você vai morrer Você queria ler esse livro? Todos os dias da sua vida E você saber que você não vai morrer dormindo Que é o que todo mundo quer Eu queria morrer dormindo Pensa em Jesus Sendo ensinado Não só por José e Maria Sendo ensinado Não só pela criação Mas o próprio Deus A Isaías que diz Que o próprio Deus O visitava Todas as manhãs O acordava E o deu língua de eruditos Então o próprio Deus Ensinou ele também Ele tendo que ler esse livro aqui E quando Jesus Leu Isaías 53 Explica exatamente A morte dele Que iam virar o rosto Contra ele Que ele era gente Ele era um homem De imagem feia Que ninguém queria olhar Como é que Jesus Chega na história de Abrão Entregando o filho dele Isaac E na hora que Isaac Vai ser sacrificado Espera Deus proveu um cordeiro Quem é o cordeiro? E Jesus lendo a história dele mesmo Sabendo que para Isaac Estar livre Era ele que era o cordeiro Que livro é esse? Que ele lia E cria por fé Ele foi tão gente Como eu e vocês Tanto é que ele orou Ele falou assim Deus Se for possível Passa de mim Eu não quero sofrer isso tudo Pagar o pecado de todo mundo Que viveu para trás E que vai viver para frente Eu sou o cordeiro de Deus Se for possível Passa de mim esse cálice Jesus orou Viveu para o filho Ele orou Diz o texto que ele orou Com mais intensidade certa vez Porque estava em grande agonia A gente ora pouco Dá para orar mais intensamente Ele leu as escrituras Aprendeu com ela Era o livro da história dele Falando Vai morrer Por gente que não presta Eles são seu inimigo Eles viram as costas para você É por esse tipo de gente Que você está se entregando Não teve plano B Jesus morreu Na cruz do Calvário Qual o nosso nível De vida por fé Sendo ensinado Por essas coisas Sendo pastoreado E ministrado Por essas escrituras Como Jesus fez Eu li Não sei se foi essa semana Ou semana passada Para a minha irmãzinha Que me fez Uma visita Eu li Parte de um sermão Eu li para ela E depois eu decidi Gravar um vídeo Que eu mandei para minha mãe E depois eu postei Que é parte de um sermão De um pastor Chamado James Allen Francis De um sermão dele Que chama Levante-se, cavaleiro Que diz assim Ele nasceu em uma vila obscura Filho de uma camponesa Trabalhou em uma carpintaria Até completar 30 anos Em seguida Durante 3 anos Foi pregador itinerante Jamais teve um escritório Não constituiu família Nunca teve uma casa Jamais frequentou a faculdade Ele nunca viajou Mais do que 350 quilômetros Do local do seu nascimento Não tinha credenciais Além de si mesmo Ele contava só 33 anos Quando a maior parte Da opinião pública Se lhe opôs Seus amigos fugiram Foi pregado em uma cruz Entre dois bandidos Quando morreu Foi sepultado Em um túmulo emprestado Porque um amigo teve dor 20 séculos se passaram E hoje ele permanece A figura central Da raça humana Antes e depois dele Estou bem certo Quando digo Que todos os exércitos Que já marcharam Todos os navios Que já navegaram Todos os parlamentos Que já governaram Todos os reis Que já reinaram Juntos Não afetaram Tanto a vida do homem Na terra Quanto a essa única vida Jesus Cristo Louvado seja Deus Era pra isso aqui Virar uma assembleia agora Não era não? De Deus Glória a Deus Reteté Eu vou rodando aqui Glória a Deus Esse é o Jesus Que nós estamos estudando Aqui essa noite Louvado seja esse Deus Aqui Esse Jesus Quanta gente já não pisou A existência E virou pó São livros de folhas amarelas E a gente está aqui Folhando essa Bíblia E ela esquentando O meu e o seu coração Até hoje Mudando história De gente Da dona Lucília E tantos outros É esse Jesus aqui Ele está vivo Ele é história Porque ele está vivo Ele ressuscitou O Natal é essa vitória Ele se encarnou Ele viveu perfeitamente Pela fé Que a gente não dá conta de viver E ele ressuscitou Glória a Deus Pra gente terminar Qual E que é difícil também Igual eu falei Qual que é o segredo De Jesus viver pela fé Como é que ele deu conta? Estou entendendo, Carlos? Ele foi 100% homem Dá uma câimbra no cérebro Mas eu estou entendendo Ele foi 100% homem Ele viveu mesmo Foi Crente mesmo Crente mesmo A fé dele foi salvífica? Óbvio que não Mas com essa fé de vida De fé? Óbvio que sim Ele teve que viver por fé E como é que ele Nasceu dele a fé? Não teria jeito dele ser diferente Ele é o autor e consumador Mas qual que é o segredo Carlos De viver por fé? Esse Jesus Que foi 100% homem Ele tinha um segredo Se a gente passear E aí a gente vai dar uma folhadinha na Bíblia aqui Rapidinho Eu e vocês Pra gente terminar Com esse segredo Que Jesus Teve e usou Pra eu e vocês A gente usar E viver por fé A partir de agora Se Deus quiser Mais fortificados Em nome de Jesus Vamos juntos Em Isaías 11 Isaías 11 A gente vai ler alguns versículos E aí a gente termina Isaías 11 Vamos fazer melhor? Segura aí Abre em Lucas Eu vou ler pra vocês Isaías Os textos de Isaías Abre em Lucas Que a gente lê mais Juntinhos Em Isaías Enquanto vocês abrem No evangelho de Lucas Eu vou ler pra vocês Isaías 11 Versinhos 1 e 2 E vamos ver se vocês entendem Qual foi o segredo Do Senhor Jesus O segredo de Jesus E vê por fé Do tronco de Jessé Sairá um rebento Um filho E das suas raízes Um renovo Dele Uma novidade Repousará sobre ele O Espírito Do Senhor O Espírito De sabedoria E de entendimento O Espírito De conselho E de fortaleza O Espírito De conhecimento E de temor Do Senhor Pegou a dica ou não? Qual o segredo de Jesus? O Espírito O Espírito Santo É o segredo de Jesus Vou ler mais um Não precisa ir Fique em Lucas Isaías 42 1 Eis aqui o meu servo A quem sustenho O meu escolhido O justo Em quem a minha alma Se comprasse Tem prazer Um sobre ele O meu Espírito E ele promulgará O direito Para todos os povos Os gentios Isaías 61 1 O Espírito Do Senhor Deus Está sobre mim Jesus falando Porque o Senhor Me ungiu Para pregar Boas novas Boas notícias Aos quebrantados Enviou-me a curar Os quebrantados De coração A proclamar A alimentação Aos coativos E pôr em liberdade Os algemados Agora vamos pegar Vocês entenderam Que o segredo De Jesus Deu com fé E que ele foi presenteado Por Deus Pelo Espírito de Deus Ele era abastecido Com o Espírito de Deus Se a gente pegar A história do Senhor Jesus Em alguns pontos Altos da vida dele Vamos ver se tem O Espírito Santo Na vida dele Vamos pensar Na encarnação Aí nós estamos em Lucas Lucas 1,35 Lucas 1,35 Leiam todos vocês juntos 1,2,3 e já Nós estamos falando Sobre a encarnação Do Senhor Jesus Então na encarnação Do Senhor Jesus Quem estava envolvido? Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti O Espírito Santo Descerá sobre Maria Quem? O Espírito Santo Na encarnação Do Senhor Jesus Quem que estava misturado? O Espírito Santo No batismo Não é outro momento Do Senhor Jesus? O batismo dele? Batismo de Jesus Lucas 3,21 e 22 E aconteceu que Ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar O céu se abriu E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea Como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és O meu filho amado Em quem eu tenho Todo o meu prazer Em quem eu me compraso Quem que estava no batismo Do Senhor Jesus? O Espírito Santo Na tentação Do Senhor Jesus Um outro momento Importante A tentação Do Senhor Jesus Ele estaria sozinho Vivendo por fé Naquelas lutas lá? Está escrito em Lucas 4 Versinho 1 e 2 Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado Pelo mesmo Espírito No deserto Durante 40 dias Sendo tentado Pelo diabo Nada comeu naqueles dias Ao fim dos quais Teve fome Quem estava com o Senhor Jesus Na tentação? O Espírito Santo E ele respondia Com as escrituras Que ele foi ensinado nela Então uma escritura Satanás vinha E ele devolvia Com Bíblia Que ele aprendeu Nas sinagogas Que foi ensinado Pelo Pai E quando Jesus pregava Passamos pela tentação Encaração Batismo Tentação Quando ele pregava Pregava sendo Deus Pregava porque era Deus Ou era 100% homem Na pregação Lucas 4 17 18 Que rebate O texto que a gente leu De Isaías Então Lideram o livro Do profeta Isaías E abrindo o livro Achou o lugar Onde estava escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar os pobres E enviou-me para proclamar Libertação Aos cativos E restauração Da vista aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos Quando Jesus pregava Pregava em qual autoridade Do Espírito Santo Porque ele é Cristo Que quer dizer ungido Ele é Messias Que quer dizer ungido O nome de Jesus É Jesus Cristo O Messias Cheio do Espírito Santo Então quando pregava Pregava no poder do Espírito Quando ele orava Orava porque era Deus Pai Eu e o Senhor Ou tinha que ter o Espírito Santo envolvido Lucas 10 21 Naquela hora Exultou Jesus No Espírito Santo E exclamou Graças te dou Ó Pai Senhor do céu e da terra Porque ocultastes Aí ele segue E diz no final Ele diz sim Ó Pai Porque assim foi Do teu agrado Me chamou a atenção Quando a gente pensa aqui na oração E quando Jesus orava E está escrito aqui também Que o Espírito Santo Exultou Jesus No Espírito Santo E exclamou Então orou Graças te dou Ó Pai Que Jesus A palavra que ele mais usava Para falar com Deus Era Pai O mesmo Espírito Que em Romanos Diz que é Ele Que me habilita E te habilita A fazer o que a Rosa Fez aqui quando orava Paisinho querido A Rosa orou Quem autorizou A Rosa A chamar Deus De Paisinho querido Foi esse mesmo Espírito Santo Que enchia O Senhor Jesus E ele orava Dizendo Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Esse jeito de chamar Deus de Pai Quem coloca na minha Na sua boca É o Espírito Santo Então na oração Do Senhor Jesus O Espírito Santo Também está envolvido Toda a vida Por fé Do Senhor Jesus O Espírito Santo Está envolvido Esse é o segredo De Ele Para apelar E para vocês falarem Pastor Fábio Pastor Robson O Carlitos não empolgou Não Eu vou chutar o balde aqui Depois vocês conversam com ele O pastor da igreja São eles Os milagres de Jesus Ele fez porque era Deus Ou porque era cheio Ou porque era cheio Do Espírito Santo Se Jesus Fez os milagres Porque era Deus Deixa eu subir o vidro aqui Que eu não posso olhar Para o meu pastor agora não Se ele fez os milagres Porque era Deus O que dizer De todos os outros Que fizeram milagres Sem ser Deus Paulo Pedro Eliseu Eles não eram Deus E foram usados Para fazer milagres Aqui tem um versinho Que diz em Mateus 12 28 Escrito assim Se porém Eu expulso demônios Pelo Espírito de Deus Certamente É chegado O reino de Deus Sobre vós Que há turma falando Que Jesus fazia milagres Em mão do Satanás Do Deus Heru Do Coisa Ruim Do Paga Meia E aqui ele fala Se eu faço Em nome de Deus É porque chegou ao reino Então ele também Era cheio do Espírito Que falaram que Expulso demônios Pelo Espírito de Deus Aí Atos 10 38 Está escrito assim Como Deus Ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda parte Fazendo o bem E curando a todos Os oprimidos Do diabo Porque Deus Era com ele Eu creio Segura aí Que Jesus Cheio do Espírito Santo Viveu uma vida 100% de crente E quando a gente É cheio pelo Espírito Santo Se a gente tem essa fé A gente é capaz De falar para o monte Chispa daí E vá para lá E o monte iria Nos falta fé Nos falta o enchimento Desse Espírito Santo Que habilitava O Senhor Jesus E tantos que ele usou Para fazer milagres E passagens difíceis Como por exemplo Aquela que Perto do povo dele Ele fala que há coisas Que ele não pôde fazer Se eu não me engano É Marcos 6,5 Que ele fala Jesus não pôde Fazer ali Alguns milagres Mas se ele é Deus Ele pode Ou se ele não era 100% homem Por que ele falou aquela vez Que eu também não lembro De ele essa aqui agora De cabeça Que ele falou assim Isso ninguém sabe Nem os anjos Nem o filho Senão Deus Hoje ele sabe Glorificado Hoje ele sabe A hora Que ele não sabia Mas enquanto homem Jesus veio por fé Ele é o sumo exemplo De fé Ele veio por fé Não só nos milagres Não só em todas essas partes A gente termina aqui Com a morte e a ressurreição dele A morte Hebreus 9,14 A morte de Jesus Está escrito Por que ele não morreu Ele entregou a vida dele Ele não foi assassinado Ele entregou a vida dele No meu e no seu lugar Mas na morte dele O Espírito Santo Que o habilitou Entregar A vida dele Por mim e por vocês Hebreus 9,14 Muito mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno A si mesmo Se ofereceu Sem mágoa A Deus Purificará A nossa consciência De obras mortas Para servirmos ao Deus vivo E na ressurreição Também o Espírito Santo Romanos 8,11 Se habita em vós O Espírito Daquele Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os mortos Vire e ficará também O vosso corpo mortal Por meio do seu Espírito Que em vós habita Vocês lembram Daquele versinho Que ele fala assim Eu tenho que ir embora Eu tenho que morrer Porque eu indo embora Vocês vão fazer Obras maiores Do que eu fiz Vai tendo lógica Quando Jesus Foi 100% homem Quando ele vence A história Vivendo 100% Por fé E ele brilha Ele tem embora Um corpo humano Glorificado Deus Um com o Pai De lá Ele nos habilita Muito mais em Espírito Para a gente poder fazer Muitas coisas Exatamente porque ele viveu Por fé Venceu E agora ele derrama O Espírito A mim e a vocês Para a gente fazer Muito mais Exatamente porque ele está lá Intercedendo por nós agora De pé Falou no Pai Foi por eles Eu morri Que tipo de Deus É esse Eu não quero Me delongar Porque eu empolguei Que tipo de Deus É esse Eu li um poste Da Gabi Aqui da igreja Que ela botou Uma fala Do pastor David Plath Que eu li Num livro dele Há anos atrás A gente escuta Que todos os caminhos Levam a Deus Todos os caminhos Levam a Deus Carlinhos É o que eu mais Encontro por aí Em aviões E gente que eu converso Todos os caminhos Levam a Deus É como se fosse Uma montanha Dizia esse pastor É como se fosse Uma montanha Cada um vai Seguindo a sua rota Mas no final A gente se encontra Lá em cima Todos os caminhos Levam Uns estão indo Pelo hinduísmo Outros estão indo Pelo islamismo Uns estão indo Pelo espiritismo Todos os caminhos Levam a Deus Faz o seu caminho Vai na sua A gente se encontra Lá em cima Esse é o jeito de fé Então você Pelo seu esforço Encontra esse caminho Ok O que fazer Dos paraplégicos O que fazer Dos que tem Algum nível de O que fazer Das crianças O que fazer Do meu Luca E se ele morrer Em terra e infância O que fazer Daqueles que não Dão conta De subir essa montanha O que fazer Daqueles que Nasceram burros E não conseguem Estratégia Que não sabem Ler um mapa O que fazer Dos debilitados Como eu e vocês Num dia mau E se eu nasci Lutando com depressão E se eu nasci Como é que faz Essa tese Então é para aqueles Que são fortes Ou se acham fortes Que podem fazer Um caminho De sabedoria Ou de compostela E se encontram E alcançam Deus Esse é o jeito Que é bonito Para falar Mas é difícil Para viver E para botar Para todo mundo Para gerar o viver Eu não acredito Que é assim Você tem que Pelo seu próprio Músculo Cavar e alcançar Deus Todas as religiões Pregam assim Imita O sacrifício De Gandhi Ou de Buda Que você vai se iluminando Vai subindo E você faz Essas coisas Que você vai alcançar As dez mil virgens Mas tem que ir para a Meca Uma vez na vida Mas tem que orar Cinco vezes ao dia Do lado de Meca Senão não É sempre um esforço Humano Para alcançar O topo da montanha Como é que é Deus Deus acaba com toda essa história É o Deus Que desceu da montanha Eu vou até vocês Vocês não dão conta De vir até mim É eu que vou até vocês Esse é o jeito de Deus Essa é a história do Natal Esse é o jeito de Jesus Ele veio E me carregou E te carregou E está levando a gente Morra acima Porque a gente não ia Como aquele cego Aquele paralelo Do lado do tanque de Bethesda 38 anos É ele que vem E fala Vamos embora Dê o seu prazo Anda Acabou A gente está aqui Mas no colo dele E está chegando a hora Já já o próximo Natal Ou algum Natal É de lá Que a gente vai celebrar Com ele Louvado seja Deus Amém Posso terminar com uma história? História Mas estou falando Eu conto muita história Vou contar mais Diz que um Um colecionador de quadros Em Londres Ele era muito rico E colecionava quadros Belíssimos De autores famosos E ele tinha uma coleção Belíssima E o filho foi engajando Naquele negócio dele Ele visitava os leilões E comprava quadros com ele Van Gogh Carso Negócio chique E começou a colecionar Só que no tempo que eles viveram Era antes daquelas guerras Eu não sei se foi a primeira ou a segunda E a turma era convocada Para ir para a guerra Então o filho daquele colecionador Foi convocado para ir para uma guerra dessas E o filho foi Infelizmente o filho falece Era um filho muito fechado Com o pai Muito querido E ele foi morto Nessa guerra E vem aqueles soldados Aquela cerimônia triste O pai arrasava Recebe a notícia E agora o pai Já estava mais desgostoso Inclusive daquela Iniciativa dos quadros E aí a turma Ficava na expectativa De quando aquele senhor Ia morrer Aquela coleção dele Passava à frente Porque eles tinham Uma coleção muito valiosa Passou algum tempo O pai Desse menino Que faleceu Desse rapaz que faleceu Ele é surpreendido Por a porta da casa dele Batendo E veio um outro ex-soldado E fale Eu fui soldado Com seu filho A gente foi amigo Nós somos companheiros de guerra Seu filho era um filho Muito especial Eu fiquei muito amigo dele Eu fiquei muito afeiçoado por ele Ele me ajudou demais Ele foi um amigo E tanto Nos momentos mais difíceis Eu não sou Um pintor famoso Mas eu lembro Que ele falava Da coleção de quadros De vocês E o quanto vocês gostam De pintura Eu não sou artista Não sei pintar bem Mas eu fiz um quadro Eu fiz um quadro dele Eu pintei O seu filho E queria entregar para o senhor Eu trouxe aqui para o senhor Esse quadro Rapaz Esse senhor Ele só chorava Pegou aquele quadro Muito mal pintado Pegou aquele quadro Botou em cima da lareira dele E diz a história Que foram os últimos Dez anos melhores Da vida dele A mãe aquela Homenagem e tal E perto então Do falecimento dele Já vendo que ele ia falecer A turma do leilão Esperando os quadros Ficaram alvoroçadas Porque estava perto dele Passar dessa Para o melhor Eis que ele faleceu E a coleção Foi para a leilão E tinha ali um Um Como é que chama Aquele que deixa Testamento Tinha um testamento Que ele autorizou E pediu que fizesse Esse leilão Dos quadros A cidade ficou alvoroçada Muita gente querendo comprar Gente rica Esperando os grandes quadros A exposição Num lugar muito chique Todo mundo Aguardando aquela conversa O povo arrumando Tinha até gente filmando Um negócio espetacular De repente muita gente falando Sobe o leiloeiro No púlpito do leilão A pessoa já começa A baixar a conversa Fez um silêncio brutal Ele falou assim Nós vamos Iniciar O nosso leilão Senhoras e senhores A primeira peça O primeiro quadro Desse leilão A gente aguarda Os lances de vocês É essa obra Qual que era o quadro? Do filho dele Ah o povo Que quadro é esse? Assinado por um Zé Ninguém Uma desanimou E ficou lá Senhoras e senhores Um quadro pintado Em tinta tal Senhoras e senhores Algum lance Aquele lance Um lance Sem lance Lá de trás Tem mais um jardineiro Hoje nesse sermão O jardineiro Que trabalhou na casa deles Que cresceu E viu aquele menino Passando por ele Sendo um bom garoto Bom dia senhor Cuidado do jardim Da mansão que eles moravam Viu o quadro E falou Oi É o filho Tu falou Aí ele levantou lá Cinco libras dele Falei Cinco libras Vamos logo Eu quero os grandes quadros Quem dá mais Quem dá mais Cinco libras Cinco libras Vendido Por fulano de tal Cinco libras Senhoras e senhores Está encerrado Nosso leilão Como o senhor Qual o que foi No testamento O pai deixou escrito Que quem levasse o filho Levava tudo Jesus Jesus É o filho desprezado Nesse tempo Que a gente vive Tem gente enriquecendo Tem gente trabalhando Tem gente vivendo Desprezando O filho Nem cinco libras É de graça O convite dele Pra mim Pra vocês Essa noite É de graça Pega o filho Vocês levam tudo Toda a vida Fica boa Pra quem arremata O filho Diante de vocês Essa noite Tá o leilão De Deus E o filho Tá sendo estampado Aqui Dá o seu lance Correndo Que o leilão Vai acabar Quem leva o filho Leva tudo Amém queridos Amém Vamos orar Vamos ficar de pé E vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Talvez você veja Essa noite Fala assim Bom Nenhuma libra É de graça Mas o que eu tenho Que fazer exatamente Você deve crer Em Cristo O que Cristo fez Lá na cruz O que o filho Fez lá na cruz Você deve recebê-lo Como seu senhor E como seu salvador Quem crê no filho Quem recebe o filho Recebe o pai E recebe tudo Quanto pertence ao pai Porque no filho Nós nos tornamos Herdeiros de todas As coisas que são Do pai Deus o senhor conhece Cada coração aqui Cada pessoa Que aqui veio Para te adorar Para invocar o teu nome Para ouvir essa palavra Essa palavra Que fala do nosso Amado salvador Do alto Baixo Alto de novo Dos céus Ele desceu Se esvaziou Se humilhou Assumiu a nossa estrutura Passou por privações Passou por privações Teve fome Teve sede Sentiu-se Sentiu-se cansado Chorou Ficou angustiado E quando se aproximava Do Gôgota Ele chorou E angustiou E disse Pai Minha alma está angustiada E o que direi Passa de mim este cálice Entretanto Foi para a hora Para essa hora Que eu vim A hora da cruz A hora do sofrimento A hora dos escravos A hora em que A coroa de espinho Seria cravada Em sua cabeça A hora do abandono Dos seus discípulos Que seriam Ficariam dispersos A hora em que O Senhor Deus O Pai o abandonou Para que assim Do jeito Do jeito Do Senhor Como instrumento Que o Senhor Deus Escolheu Pudesse Comprar A nossa redenção Pudesse assim Quitar a nossa dívida E quando O sangue Precioso de Jesus Daquele que foi Gerado no ventre Da Virgem Maria Por obra do Espírito Santo de Deus E o seu sangue Cotejou Assim ele aplacou A ira do Senhor Fez aquilo que nós Não podíamos fazer E agora Graciosamente Nos oferece A salvação O perdão A vida eterna E por que Ainda Senhor Tantos de nós Ainda nos Mantemos Durecidos Por que Que tantos De nós Ainda Não nos Humilhamos Por que Pensamos O que o outro Vai pensar O que a minha Família vai dizer O que as pessoas Hão de falar Da minha decisão E não nos Humilhamos Para receber O Rei Da Glória Ah Senhor Que ninguém Aqui nessa noite Saia Sem a reconciliação Com o Senhor Nosso Deus Que ninguém Aqui nessa noite Tenha receio De se humilhar Diante de Ti E falar Deus Eu hoje Reconheço Que sou pecador Eu hoje Reconheço Que preciso De Jesus O Teu Filho E eu me rendo Aos Teus pés Eu recebo Pela fé E quero andar Pela fé E quero viver Pela fé Todos os meus Dias Ah Deus Inegavelmente O Senhor Nos falou Nessa noite Livra-nos Ó Deus Do endurecimento Livra-nos Ó Deus De que o nosso coração Seja mantido E pedernito Ah Deus Visita-nos Nessa noite Visite aqueles Que hão De ouvir Essa mensagem Por meio Dos canais Que temos Para a comunicação Do Evangelho Que o Teu povo Se recosije No Senhor Nessa noite Em nome de Jesus Amém Amém